Galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e galera, no vídeo de hoje vai ser o seguinte A gente tá aqui no Rebaixados Elite Brasil com Corolla Porque rapaziada, pra quem não sabe, o Seb postou no Instagram e no Discord que vai vir esse novo guincho que tá aparecendo aí pra vocês Da Polícia Militar, exatamente rapaziada, pra quem não sabe, saiu aí a nova atualização do Rebaixados Elite Brasil Pra quem é VIP lá no Discord do Seb, onde tem essa base, rapaziada Vou tá mostrando pra vocês aqui, onde tem essa base da Polícia Militar e agora vai vir um guincho pra ela Porém rapaziada, o guincho não vai vir igual vem os carros Ah, vou ali, vou escolher a opção de pegar e pá Não rapaziada, o guincho vai ficar escondido no jogo Exatamente rapaziada, no começo aí, né No começo da fase do guincho, ele vai ficar escondido em algum lugar do jogo E a gente tem que descobrir onde ele tá Tá aparecendo aí pra vocês o que o Seb falou a respeito disso, né Ele falou que o guincho vai ficar escondido aí no jogo, né Não vai ficar igual um carro normal, vai ficar escondido E a gente tem que achar Esse mês ainda o guincho vai vir aqui pro jogo, né Esse mês já vai sair atualização que o guincho vai vir aqui pro jogo, né galera Então mano, vai ser muito, muito top mesmo Vai ter easter eggs, né rapaziada E eu acho que também as skins da Kombi lá vai ser tudo por easter egg também Não sei rapaziada Porém, o guincho é certeza que vai vir escondido aí Muita gente tá perguntando se o guincho vai poder levar os carros Vai rapaziada O Seb vai explicar ainda direitinho Porém, esse guincho vai ser, mano, uma parada muito louca, né Que não tem aí quase nenhum carro ser baixado Da Play Store, né rapaziada Nenhum jogo tem, eu acho, um guincho, tá ligado Vai ser muito top mesmo aí, né rapaziada Vai vir também várias outras coisas O Seb vai postar mais spoilers aí, rapaziada Em breve vai ter mais spoilers, mano Cê é louco, mano O jogo tá vindo com tudo, rapaziada O jogo tá cada vez aí, né Mais completo aí E rapaziada, se o áudio te for um pouco ruim aí, mano Não sei, mano, meu fone tá com algum, mano Com algum tipo de problema, mano Vou gravar, tá com algum probleminha Mas eu não sei o que que é isso Vou tentar resolver aí em breve pra vocês Beleza, galera? E rapaziada, data da atualização pra sair pra todo mundo Aí eu ainda não sei Porém, o Seb falou que esse mês ainda sai Beleza, galera? Então, aguardem Esse mês vai vir muita novidade Correio Baixados Elite Brasil 2022 Vai vir, mano Muita coisa aí pro Rebaixados Elite Brasil Eu tenho certeza, tá ligado, galera? E é isso aí, mano Ó, esse foi o vídeozão de hoje aí, né Rapaziada, mais um vídeo curto aí, né Mas pra falar com vocês, né Sobre essa nova opção aí Que vai vir pro jogo, né, galera Pra vocês não ficarem, tipo, bugados, né Porque o Guincho Aí vocês vão ficar perguntando Ai, Felipe, o Guincho não ia vir pro jogo? É, e cadê o Guincho? Galera, o Guincho vai ficar escondido no jogo Mas depois que, tipo, no primeiro mês Ele vai ficar escondido no jogo Mas depois que todo mundo achar Ele vai ser liberado em normal Igual um carro Beleza, galera? E é isso aí, mano Ó, vou finalizando esse vídeozão por aqui Se você gostou desse vídeo aí, né, galera Já deixe muito seu like, né É... Essas novidades aí são muito da hora E aí sim, tamo junto Valeu, falou Fui Fui